Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, decisão judicial que contraria o INSS. Como é bom isso, né? E reativa um benefício perdido. Olha que tema legal, que conteúdo muito bom que vai ser esse aqui, tá? A Justiça determinou que o INSS deve cumprir rigorosamente os prazos de análise dos benefícios e também decisões judiciais em favor dos segurados. Essa mudança visa acelerar o atendimento de quem depende desses benefícios, como auxílio-doença, pensão por morte, que muitas vezes enfrentam longas esperas, tanto na análise inicial quanto no cumprimento das sentenças já favoráveis. Por muitos anos, a Justiça tem registrado reclamação e impôs medidas para garantir que o INSS respeite prazos, assegurando assim os direitos dos segurados, né? Para que sejam cumpridos de maneira justa e rápida. Inclusive, houve acordos estabelecidos entre o INSS, a Justiça Federal, Supremo Tribunal Federal, para reforçar o compromisso com o cumprimento desses prazos. Mas a prática, o descumprimento, né? Não só afeta diretamente quem aguarda o benefício, como também pode gerar multa e sanções. A Justiça tem aplicado essas penalidades em casos de descumprimento reiterado. Em algumas situações, até determina bloqueio de verbas para assegurar que o segurado receba o valor a que tem direito. Olha aí, até bloqueio de verbas do INSS, a Justiça está fazendo. Além de garantir os direitos do segurado, a Justiça também busca transparência na gestão, defendendo que o órgão estabeleça uma organização mais eficiente para lidar com os altos números de solicitações e melhore seus processos internos com meta mais clara, né? E soluções mais automatizadas. Por isso é fundamental que vocês, segurados, saibam dos seus direitos, busquem orientação aqui conosco, está sempre atento aqui aos nossos conteúdos atualizados, relevantes, para deixar você bem informado, para saber lidar com essa coisa linda chamada INSS. Nós vamos dar alguns exemplos também, decisões judiciais, que foram aí capazes de reativar benefícios de incapacidades que estavam suspenso. Exemplo de uma reativação aí é um caso recém de um segurado, que teve aí o auxílio-doença cancelado pelo INSS, ele entrou com uma ação judicial alegando que ainda estava em tratamento médico e incapaz de trabalhar. Bom, o juiz analisou o laudo, que indicava que a condição do segurado não tinha melhorado, conforme esperado. Com base nisso, o tribunal decidiu a reativação do benefício. Olha aí, determinando que o INSS também pagasse o retroativo do valor suspenso. Olha aí, outro caso de uma segurada com problemas de saúde crônico, teve o benefício cancelado por falta de uma nova perícia. O tribunal entendeu que a condição dela era permanente e a exigência de novas perícias seriam desnecessárias e onerosas. Olha aí as doenças crônicas, graves e degenerativas. Olha quem tem esse problema. Com isso, a justiça ordenou que o INSS reativasse o benefício sem necessidade de reavaliações. Quer dizer, ela não ia mais passar por reavaliação, garantindo o amparo da segurada. Essa reativação de benefícios, uma situação de vulnerabilidade financeira extrema, que recebia também uma incapacidade temporária, foi suspenso sem aviso. Olha quando eu falo, né? Ele recorreu ao judiciário, constatou a falta de uma análise minuciosa da condição econômica e social do segurado. O INSS só vê a incapacidade, mas a justiça não vê só isso, não. Ela vê condição econômica, social. A decisão do juiz destacou a importância de evitar a suspensão do benefício sem considerar o impacto na vida do segurado, levando o quê? A reativação imediata. Essa decisão é maravilhosa, né? O segurado diagnosticado com doença também degenerativa, teve o benefício de incapacidade suspenso numa perícia controversa que indicava recuperação parcial. Olha aí. O segurado contestou o resultado após uma nova avaliação judicial, foi comprovado que ele permanecia incapaz para o trabalho e a justiça determinou a reativação do benefício, pagamentos de retroativo, desde o momento da suspensão, garantindo o direito de se segurar. Isso são exemplos para mostrar para vocês que o INSS não é assim como pensam, tá? Eles querem economizar 10 bilhões, segundo eles, que é muito gasto com benefício agora no pentino, só que todo mundo que tiver o benefício indeferido, cessado, vai para a justiça. Ele chega nos 10 bilhões, depois eles têm que devolver 11, 12, porque vai ter juros, multa, tem um monte de coisas que vai em cima. É isso que o segurado tem que fazer, tá? Não tem essa. As decisões judiciais que contrariam o INSS são parte fundamental na garantia do direito dos segurados. em vulnerabilidade, devido ao grande volume de suspensão, cancelamentos de benefícios, muitos segurados recorrem ao judiciário para dar continuidade no pagamento dos seus auxílios, como benefício de incapacidade, aposentadoria por invalidez. Os tribunais, eles optam em restaurar esses benefícios, enfatizando a importância de manter o segurado amparado perante ao período de fragilidade em que ele se encontra. quer dizer, ninguém vai no INSS se divertir, eu vivo falando isso, parece que a gente procura o INSS porque a gente está feliz na vida. O INSS é um órgão federal, ele é responsável pelos benefícios previdenciários e assistenciais. Ele também, da mesma responsabilidade que ele tem, por exemplo, de averiguar, porque nós sabemos que tem fraudadores, que tem irregularidades. Quem já viu a Georgina e o Lalau, os mais antigos sabem quem são esses dois. Desviaram milhões do INSS. O Lalau, para vocês terem uma ideia, a casa dele era um quarteirão inteiro. A justiça deu para ele prisão domiciliar. Ele tinha piscina, quadra de tênis, quadra de vôlei, um estádio de futebol dentro de casa, empregado para tudo. Você acha que ele ficou ruim para ele? Depois de roubar milhões, ficar lá com uma tornozelinha, uma tornozeleira dentro de casa? Fica ruim para mim e para você, que se ficar com a tornozeleira dentro de casa e sair no portão e apitar, está preso de novo. Essa é que é a verdade. A suspensão desses benefícios pode ocorrer devido também a uma série de razões, tá, pessoal? Que eu vivo alertando aqui. Atualização cadastral, ausência de comprovação de incapacidade nas perícias, indício de recuperação do segurado. Essas decisões nem sempre consideram a realidade de cada beneficiário, que tem gerado uma quantidade expressiva de ações. Quando eu falo, dá uma olhadinha. Ah, mas eu já atualizei o meu cadastro. E se deu uma pane no sistema e apagou? Não é confiável, gente. E você tem o smartphone na mão 24 horas com o aplicativo? Sabe? Não tem desculpa. Uma vez por semana, entra lá no aplicativo, vê se tem algum pedido novo do INSS, um cumprimento de exigência, se os seus dados cadastrais estão atualizados, confere o extrato de pagamento para ver se tem a data certinha, o valor que você vai receber. Tudo isso é responsabilidade sua. É você. O INSS não vai pegar você no colo e amparar a gente. Tem pessoas que acham que, ah, não, eles avisam. Eles não avisam, não. Vocês viram situações aqui de benefícios que foram cessados? Sem aviso. Aí eles dizem, ah, mas a gente mandou a carta, o endereço estava errado, o telefone não existia, ninguém atendeu. E aí? É assim que funciona, pessoal. A gente tem que ser esperto. Nós somos brasileiros. A gente já tem que saber rebolar desde a do nascimento. Já sai do útero da mãe, já tem que saber, sai olhando para os lados. Porque o negócio aqui é bravo. Essa perícia, ela pode fornecer também, né, essas perícias independentes, que, na minha opinião, seria maravilhoso se acontecesse no INSS. Elas podem fornecer aí comprovante da incapacidade, fortalecendo a decisão também judicial na justiça. Os peritos judiciais não são funcionários da justiça, não. Eles são convocados, eles recebem, como o advogado, né, eles recebem o honorário, não sei qual é o nome que dão, mas eles fazem a perícia e são independentes. Eles vão lá e ganham pelo trabalho que eles prestaram ali e acabou. Isso seria muito bom. Sabe? Tira todos os peritos do INSS e chama peritos independentes. Olha que maravilha. Ia dar mais credibilidade na perícia, mais credibilidade para o INSS. Sabe? Quando o juiz decide em favor do segurado, o INSS também é obrigado a reativar o benefício, viu, turma? Essa situação, ela deve ser incluída também, o pagamento retroativo, abrangendo o período em que o INSS cessou injustamente o seu benefício até o final da sentença, onde dá, no caso aí, a sentença favorável ao segurado. Essa reposição é especial e importante. E outra, muitas vezes, tira o segurado do sufoco, né? Porque, muitas vezes, está numa situação tão ruim que está uma parte da família na casa de um amigo ou de um aparente, a outra parte, porque foi despejado, não tinha dinheiro para pagar aluguel. tudo isso, olha a responsabilidade de um perito do INSS e o cara brinca com as pessoas ainda, tem criança, a pessoa está doente, está incapacitada, está fazendo o tratamento, pagando no próprio bolso, aí os caras vão e cortam o benefício da pessoa. É brincadeira, né? É brincadeira. Bom, cada decisão judicial que determina a reativação de benefício cria um impacto significativo nas operações do INSS. Essas decisões aumentam a demanda de revisões detalhadas, criteriosas que podem levar o INSS a aprimorar os seus processos e evitar esses erros. Mas o que o INSS faz? Ele arruma um jeito, em vez de ele falar, bom, a gente tem que mudar aqui, né? Se está todo mundo correndo para a justiça e toda hora é contestado na justiça, tem algo de errado aqui dentro da instituição. Não, não vamos fazer isso, não vamos melhorar a instituição, não. Vamos para cima do segurado para que vamos diminuir o tempo de concessão do benefício, vamos ser mais rígidos na exigência da documentação, vamos pedir documentos complementares no momento da perícia, se ele não tiver também nós não vamos conceder o benefício. É mais ou menos assim, tá? Em vez de pegar um bom exemplo e implantar dentro do sistema, não. Eles querem, é, destruir mais ainda. Quer dizer, é absurdo o que acontece, né? São coisas que, a expectativa das parcerias, né, como nós falamos, Ente Supremo, Ministério Público, INSS e Justiça, é sempre de uma melhoria, né, pessoal? Visando assegurar os direitos do segurado, fazer com que a máquina ande, mas é muito difícil, porque coloca lá no papel, tudo bonitinho, aí um vem com aquela canetinha de ouro, assina, vem o outro, assina, e faz pose para tirar foto com plaquinha, todo mundo engravatado, todo mundo, mas na hora de colocar em prática, ninguém coloca nada do que está escrito lá em prática, esse é o nosso país, tá bom? Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez no canal, eu espero que vocês tenham gostado, aproveite aí todos os nossos conteúdos, eu tenho hora que eu faço uns desabafos, sou cínico mesmo, viu, pessoal? Que a gente não pode falar muitas, certas coisas, a gente tem que falar no cinismo, né, porque, e gosto de fazer uma brincadeira para quebrar o gelo aqui no vídeo, mas tudo isso faz parte de um trabalho sério, tá? Aqui eu tenho responsabilidade de trazer sempre atualizações para vocês, tá? Gostou do meu trabalho? Não deixe de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para sempre estar recebendo conteúdos envolventes, relevantes e atualizados como esse, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, sempre me incentivando, interagindo, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, vida, família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro, eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.